Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei depois de mais de uma semana, se eu não me engano E eu tava de férias, pra quem não sabe, eu fui pro Guarujá, fiquei 7 dias lá Por isso que não tava tendo vídeo no canal E eu tava esperando meu computador novo chegar, porque o outro queimou, não sei o que aconteceu Eu falei no stories pra vocês no Instagram Então o novo chegou, agora vai ter vídeo direto pra vocês E eu queria contar uma coisa pra vocês Durante as férias eu aproveitei pra fazer um curso de violão online maravilhoso Que, assim, eu... Tenho prática, eu sei tocar, eu sei montar acordes Mas eu queria mais, eu queria aperfeiçoar minhas técnicas Então eu aproveitei minhas férias pra estar fazendo um curso de violão online Num preço justíssimo Tá muito barato comparado aos outros Mano, é um curso sensacional Eu vou deixar aqui na descrição, vai ser o primeiro link da descrição Entrem lá, confiram e vale muito a pena Porque vai ser, querendo ou não, um complemento pras aulas que a gente tem aqui no canal Então acessa o primeiro link da descrição Compra o curso, assina o curso e faz o curso Que vai, mano, ajudar muito, vai aperfeiçoar muito a sua técnica no violão Hoje eu vim ensinar pra vocês a música Dona de Mim, da Isa Com apenas dois acordes e uma batida Primeiro eu vou tocar e depois eu ensino pra vocês Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieto e agora eu vou falar Se você tem boca, aprende a usar Sendo o meu valor e a votação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mares e rios Mas não paro, não Sempre dou o meu jeito É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Em torno de mim E eu deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim Em torno de mim Então vocês viram que os dois acordes dá pra tocar de boa Eu vou ensinar batida acústica porque eu, sei lá Tinha vontade de pegar essa música na batida acústica Mas você pode tocar naquela batida abaixo, cima, cima, tá? Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieto e agora eu vou falar Se você tem boca, aprende a usar Sinto o meu valor e a votação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Eu uso capotrache na primeira casa pra tocar essa música Porém não tem necessidade, tá? Dá pra você tocar tipo normal Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Me perdi pelo caminho Mas não paro não Já chorei mares e rios Ok? Dá pra tocar normal Então agora eu vou estar ensinando pra vocês Os acordes e a batida da música Os acordes que a gente vai usar vai ser nada mais e nada menos Que o Lá com nona e o Si O Dó sustenido menor Ok? Dó sustenido menor, não o Si Vamos lá então agora que eu vou ensinar pra vocês Ó São acordes bem, bem fáceis O primeiro acorde é o Lá com nona Na verdade a gente começa a música com o Dó sustenido menor A gente começa a música com o Dó sustenido menor, ok? E como você faz o Dó sustenido menor? Você faz pestana até a quinta corda na quarta casa, ok? Então aqui na quarta casa Você vai fazer pestana até a quinta corda Fazer pestana galera Não é nada mais e nada menos que você segurar as cordas Então você apoia o dedo nas cordas e segura Nada além disso, tá? Então quinta corda, quarta casa, pestana, beleza? Esse dedo aqui do meio Ele vai vir na segunda corda da quinta casa, beleza? Então esse dedo aqui faz pestana até a quinta corda na quarta casa Esse dedo aqui vai na segunda corda da quinta casa E esses dois aqui vão na terceira e na quarta da sexta casa Beleza? Sem segredo Esse primeiro, pestana até a quinta corda na quarta casa Esse dedo aqui, segunda corda da quinta casa Esses dois aqui, terceira e quarta da sexta casa Sem segredo, beleza? E o Lá com nona também não tem segredo nenhum Que é só você colocar esses dois dedos na terceira e na quarta corda da segunda casa Então coloca esses dois dedos na terceira e na quarta corda da segunda casa E esse é o Lá com nona, beleza? E esses serão os dois acordes que a gente vai usar pra estar tocando essa música E agora eu vou ensinar a batida acústica pra vocês Que é bem, bem fácil também Lembrando que sempre na descrição do vídeo tem tudo certinho Tem a cifra, tem a batida em forma de setinha Só que na verdade não vai ser setinha Vai ser escrita, né? Porque é batida acústica Tem o nome dos acordes Tem a letra com a cifra, com os acordes Tudo certinho pra vocês Então usem a descrição do vídeo como base pra aula, beleza? Vamos pra batida então A batida dessa música será o seguinte, ó Nada mais e nada menos que isso, ó Ok? Como que é essa batida? O dedão vai puxar a quinta corda Ó, a gente sempre começa a contar as cordas de baixo pra cima Beleza? Então essa aqui é a corda 1, 2 e 3 As mais fininhas aqui de baixo, ó 1, 2, 3 Aí depois vem a 4, 5, 6 Que são as mais grossas Beleza? E como vai ser? Pra ambos os acordes A gente vai tocar com o dedão a quinta corda Com esses três dedos A gente vai puxar as três primeiras aqui embaixo As três mais fininhas, ó Você coloca um dedo em cada corda E puxa Ok? Um dedo em cada corda 1, 2 e 3 E puxa Então, ó Dedão na quinta Puxou as três primeiras Bate Puxou agora A quinta corda e as três primeiras junto Bate E muda de acorde Beleza? Então a sequência é isso, tá? Dedão na quinta corda Puxa as três primeiras Bate Puxa a quinta corda e as três primeiras junto Bate E muda de acorde, ó Não é difícil, tá? Peguem o tempo, ó Aí você vai, ó Já me perdi Tentando me encontrar Já fui embora Querendo nem voltar Então só isso, tá? Ó Quinta corda e as três primeiras Bate Quinta corda e as três primeiras junto Bate E muda de acorde Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo Lembrando que eu tô de volta agora Vai ter vídeo todos os dias E não se esqueçam de conferir Na descrição o link do curso Que eu fiz e que é maravilhoso É isso E até o próximo vídeo